Olá, seja bem-vindo à plataforma de ensino da Telesaúde. Para realizar a inscrição nos cursos e eventos disponíveis, acesse agora telesaude.pe.gov.br.ead. Preencha as informações de identificação e senha e clique em acessar. Se esse é o seu primeiro cadastro, clique no card acima e aprenda como criar uma conta. Agora você tem acesso a todos os cursos e eventos disponíveis em nossa plataforma. Você receberá um e-mail de boas-vindas da plataforma e será necessário clicar ou tocar no link para ser direcionado para a página da plataforma e validar o seu acesso. Bons estudos!